e fala galera fala pessoal aqui é Ricardo Souza falando pessoal bem-vindo ao meu canal você que vai chegando agora tá você que já inscrito aí valeu muito obrigado sempre tá esquecendo de tá deixando aquele like aí para o crescimento do canal tá e assim acionando aí o sininho tá ativando o sininho para tá recebendo aí nossas as nossas novidades né nossos vídeos tá sempre só que a gente postar um vídeo você tá recebendo aí tá pessoal esse vídeo aqui é tá verdade ele é o Vitor aí sabe ele é escrito aí no canal tá é o seguidor do canal e apesar de ser um sim um vídeo simples tá mas que algumas pessoas têm dúvida entendeu como muita gente sabe o forte do meu canal aqui a importância do meu canal é levar a a germinação de sementes desde o início do princípio do canal do começo vai ficar bem mostrando aí tá são processos e mais processos de germinação embora sem germinação em pequena escala porque são experiências que eu faço né como todo mundo sabe aqui eu tenho aqui é uricuri né aqui até o romã a germinação de como são experiências que eu faço pessoal com o tipo de sementes porque embora alguns alguns canais algumas pessoas fazem vídeos tutoriais foi informando como planta tem existe se algumas algumas segredos também ali e tá plantando aí como o capítulo é captura de 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 variedades que elas como se diz é elas vão se dar melhor no nosso região no seu no seu local né exemplo as maçãs que eu plantei aqui eu plantei três tipos de maçãs diferente apenas umas apenas de uma das três ela ela se adaptou aqui ao clima da região tá isso aí influencia muito no plantio de sementes algumas pessoas tende a germinar sementes ela não tá nascendo ou quando ela nasce quando ela tá 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 crescendo aqui tá após a germinação dela tá brotando aqui crescendo ela venha tá morrendo porque ela não se adaptou ao clima região ou ao solo isso aí é uma combinação de fatores que você tem que tá verificando tá e por isso por isso das minhas experiências aqui quando fazendo e muita coisa foi plantado aí nesse desses dois anos mas o que o vitor pergunta aí como que é se faz para fazer germinação de goiaba rapaz tá e como eu eu acho que meu canal não tem nenhum vídeo falando sobre germinação de goiaba porque lá no sítio pessoal tem goiaba pra vocês viram os vídeos que eu fiz aí tem muita mas muito perto de goiaba e arassar tá goiaba lá tem que fazer lama no chão e o que que acontece eu plantei algumas mudas de goiaba aqui porque eu põe uma variedade que eu ganhei de presente tá uma goiaba tailandesa eu não tenho lá tá e aqui eu arrumei umas sementes de goiaba goiaba branca tal é pra contar pessoal goiaba não tem segredo não tá ela germina com facilidade embora e as sementes de amena em apenas 50 por cento delas tá ela não germinam todas é de preferência quando você for colocar isso aqui é caso você queira para germinar sepola para germinar pessoal você quando abrir o fruto né geralmente pessoal passo no liquidificador tá mas você pode estar consumindo o fruto e e separando as sementes tá mas eu passo no liquidificador para o processo ser mais rápido né junto às sementes e põe aqui pessoal nesse 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 depósito descartáveis que você compra bolo sei lá é sementes lanches alimentos você dá uma furada aí embaixo porque você tá plantando nessa nessa eu chamo de mini estufa tá porque aqui vai germinar bem mais rápido pessoal já vira mais rápido porque porque ele eleva a temperatura aqui dentro é uma temperatura aqui também tá já tá alto vai ajudar mais ainda tá germina mais mais quantidade de sementes e vai germinar bem mais rápido e essas aqui que eu pus para germinar aqui ela demoraram dois meses tá ela não foi isso foi normal depois junto com os sementes aí aqui na verdade é uma sementeira que eu vou descartar ela em breve aí tô esperando essas outras sementes aqui acabar de de crescer um pouco quando tá falando transplante mas você pode tá fazendo assim que é bem mais rápido que eu falei não tem segredo eu coloco ela substrato qualquer substrato que você tiver na sua casa tá cobrir até uma terra até já tá molhada aqui tá tá você vai tá só cobrindo aqui precisa ser se você cobrir ela muito profundo porque porque quando ela tiver brotando ou germinando né vai terminando aí ela tem pouca força força tá para sair da terra aí se você aprofundar a a semente demais o que vai estar acontecendo ela pode vir a não a não ter força o suficiente para estar saindo da terra tá aí você cobre só o necessário só o suficiente tá como você tá dentro de uma estufa aqui é você não tem necessidade de tá regando porque a água vai ficar evaporando pegando aqui na na no no tetozinho aqui na na tampa da da mini estufa e retornando para o solo novamente aqui para a areia tá e aí não vai ter tanta necessidade de você está regando aí tá só se for o caso necessário de vez quando se dá um abra aí para dar uma olhada põe a mão de levezinho aqui se precisar você pega um borrifador e dá uma borrifada aí apenas com borrifador não derrama não porque vai descobrir a sementar um borrifadorzinho se precisar pessoal tá bom o processo de germinação com a minha estufa que eu já faço há tempos e principalmente aqui nas sementes de de auriculi tá que ela demora bastante eu fiz alguns vídeos aí mostrando elas podem demorar até oito meses para estar germinando no caso aqui eu ponho uma tampa aqui em cima tá até um certo período agora eu já tirei aqui porque não tem necessidade mais tá bom vou botar na equipa agora bom pessoal é fácil tá após o que aqui na estufa ela vai demorar eu acho que 30 dias após 30 dias ela vai estar aqui ó desse tamanho aqui ó tá essas aqui você vai esperar mais ou menos ela chegar mais ou menos um que uns 10 centímetros para estar fazendo o transplante e ela vai estar produzindo aí até cinco anos tá embora eu tenho goiabeira que produziu antes de dois anos mas isso vai depender de vários fatores do clima do dos cuidados tá invasos também é é ela pode se você cuidar dela bem cuidado aí no seu vaso aí no seu ventre ela pode estar botando antes de três anos dois anos e pouco ela tá ela já tá botando os frutos aí tá se você quiser fazer enxerto né que eu recomendo também se tá fazendo enxerto aí após ela chegar mais ou menos do tamanho do meu amigo aqui abacaque aqui tá que ele já tá em ponto de enxertar você já pode cortar ele aí e tá coletando aí um ponteiro de uma goiabeira que já esteja pronto é brotando aí tá fazendo o seu enxerto que em menos de um ano acho que em seis meses ela já está produzindo dependendo da da do tempo né se for o tempo dele tá 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 frutificando aí ela já tá produzindo bom pessoal é o vídeo que eu tenho para passar para vocês esse aí quando ela começar a germinar aqui vou tá mostrando a vocês aí o resultado tá vamos para o goiaba vamos vamos multiplicar que é muito importante pessoal um abraço forte aí ao vídeo tá aí a todos muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal fica com deus e esquece de deixar o like aí tá tá ajudando o canal aí compartilha também para que outras pessoas vejam tá em breve aí tô fazendo um vídeo falando sobre a porquinha está aqui e enxertia tá a diferença deles e qual qual o melhor dos três tá com o que tem mais um resultado mais eficaz tá muito obrigado até o próximo vídeo